Povo de Roma, bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E mais uma vez aqui com um semi-novo, daquele jeito, hein? Tá aqui, Infiniti FX35, a marca que a Nissan criou para competir, por exemplo, com a Lexus e com a Acura, nos Estados Unidos, em 1989, e que trazia tudo do bom e do melhor que a Nissan tinha em seu portfólio de marca. Esse aqui é um dos SUVs mais legais que você nunca viu vendendo no Brasil. Pois é, ele só era vendido por importadores independentes. E esse aqui tá à venda. Esse aqui é um modelo 2009 com motor V6, depois vou explicar pra você todas as especificações do carro, e tá à venda com preço bem abaixo da tabela. Esse Infiniti FX35, na FIP, tá por volta de 92 mil reais. Mas se você ligar nesse WhatsApp aqui, o dono dele vende pra você por 79.990. Agora roda a vinheta e vamos conhecer tudo, absolutamente tudo, dessa unidade aqui, desse carro. Eu vou te falar, dá uma brilhada no meu olho, viu? Roda aí, Demar! Bom, como eu falei lá no começo, a marca foi criada em 1989 pela Nissan para enfrentar seus rivais japoneses, mas mais do que isso, no caso do Infiniti FX35, ele foi concebido em 2003 justamente pra fazer frente aos SUVs alemães que começavam a ganhar terreno lá nos Estados Unidos. Vale lembrar que a Infiniti foi uma marca que só vendeu nos Estados Unidos até meados da década de 90, aí depois sim foi ganhando parte da Europa, Oriente Médio e Sudoeste Asiático e, obviamente, a Ásia em países como China, Japão, Indonésia, entre outros. Aqui no Brasil, só importação independente. Eles sempre trouxeram o que havia de melhor, obviamente, na linha Nissan. E no caso do FX35 aqui, ele compartilha a plataforma com o Infiniti G35. O que era o Infiniti G35? Com o fim de vida do Skyline, ele seria o sucessor natural do Gojira. Mas, até, obviamente, a chegada do Nissan GT-R, que aí ele fez com que a história pregressa do Skyline tomasse forma esportiva radical novamente. Mas ele trazia coisas que, às vezes, você não conseguia ver nem nos melhores SUVs alemães. Rodas de aero 20, por exemplo, tração integral sob demanda. Ele também traz duas câmeras de ré, né? Umas câmeras aqui embaixo do retrovisor para a visão 360, faróis com ajuste automático. Enfim, é uma obra da tecnologia, o supra-sumo que a Nissan poderia fazer em um carro. Estava sempre aqui no Infiniti FX35, que você pode pagar menos do que uma versão básica de um Jeep Renegade. Vai vendo. Agora, vamos dar uma olhadinha lá atrás, porque o visual da traseira também é maravilhoso. Vem comigo. Bom, quando ele foi criado em 2003, ele tinha todas essas premissas que eu te falei. E em 2009, quando passou para o facelift, ele ficou ainda mais bonito. Olha essa traseira. Olha esse extenso. Eu gosto desses carros meio gordinhos. Muitos vão dizer que eu estou legislando em causa própria, mas não é não. Cara, é bem interessante. É um carro bem comprido, baixo. Vê que o teto não é muito alto. Todos os materiais usados aqui são de alta qualidade mesmo. E ele também tem um compromisso com a aerodinâmica. É um dos poucos SUVs da década passada. Não digo da década de 2010, mas da década dos anos 2000, que tinha um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,35 coeficiente de arrasto. Aqui, porta-malas não tem abertura elétrica. Mas é uma tampa com belos e bons amortecedores. E espaço para 400 litros. Aqui, debaixo, você tem, obviamente, um assoalho plano. E aqui, um estepe que é de uso temporário. Legal, né? Eu acho esse carro bem legal. Até o cheirinho desse couro de altíssima qualidade. Deixa eu segurar aqui, senão essa placa cai. Como dos melhores alemães. Também gosto dessa coisa, das duas saídas de escape. E o ronco é bem legal. Isso porque aquele V6 que está lá embaixo é um dos melhores V6 que a Nissan já fez até hoje. E é isso que a gente vai ver lá debaixo do capô. Vem comigo aqui. E você, está gostando do que viu até agora? Gostou desse carro? Quer levar para a sua casa um carro de R$92.000 na FIPE por R$79.990? Então já ligue aí. 11 9 48 25 3355. Repetindo. 4 8 25 3355. Que o dono faz negócio para você. Agora, vamos falar o que tem debaixo deste capô aqui. Vale lembrar que este carro aqui com 4 metros e 86 de comprimento e 2 de 88 de entre-eixos era maior até do que o Porsche Cayenne correspondente desta época aqui de 2009. Aqui debaixo do capô, deixa eu achar aqui. Temos este belo 3.5 V6 capaz de gerar 307 cavalos. Antes de chegar o V6 biturbo do Nissan GT-R, este era aqui o V6 mais potente que a Nissan tinha e usava até nos seus veículos armada. Aqueles gigantes SUVs vendidos também lá nos Estados Unidos. 307 cavalos de potência, 36,2 kg a força metro de torque. Um pouco mais alta, 4.800 RPM. E também tinha uma aceleração condizente com essa potência. Apesar de pesar 1.950 kg, faz de 0 a 100 em 6,8 segundos. Muito porque é ajudado e bem ajudado por um bom câmbio de sete marchas. O consumo, bem, o consumo é um pouquinho pesado. Não à toa, este carro tem um tanque de 90 litros de capacidade. Isso porque consegue médias de 5,2 km por litro na cidade e 7,6 km por litro na estrada. Bom, agora vamos ver alguns detalhes deste carro que, além de bonito, está praticamente impecável. Bom, vamos começar por essa parte traseira que eu gosto tanto. Olha os para-choques, impecáveis, ó. Nem um arranhãozinho, nem nada. Sensores de tracionamento aqui atrás. Aqui embaixo, você vai poder ver toda a parte. Escapamento, aqui está um pouquinho suja porque provavelmente fez um off-road esses dias, né? Mas é um carro bem bonito. Está bem íntegro ainda por baixo. Suspensão multibraços, tanto aqui atrás quanto lá na frente. Aqui, ó, nenhuma oxidação por dentro. Ó, está bem legal o carro. Bem bonito. Os parabarros ali também, ó. Bonitinhos. Lanternas, características também nunca foram trocadas. Originais, desde sempre. Aqui que eu falei do bagageiro. Ó, o material, parece um inox. Bem legal, bem legal mesmo. O cromado está impecável também. Essas partes aqui que geralmente degeneram um pouco com o passar do tempo também, estão impecáveis. O único senão que eu vi aqui foi essa lascada na roda aqui. Mas que também é fácil de reformar. Os pneus ainda conseguem rodar mais um pouco. Também mais uns 10, 15 mil quilômetros. E são aqui, iguais aos originais. Pirelli Scorpion, medida 255,50, aro 20. É só essa roda dianteira aqui que está lascada. A roda traseira está impecável. E do outro lado aqui também, ó. Bem nova. Os pneus traseiros estão um pouquinho melhores que os dianteiros. Muito porque a tração é a wheel drive sob demanda. Mas majoritariamente na frente, né? Aqui os faróis, ó. Nunca batido, nunca trocado. Grade também, desde original. Um carro com 11 anos. Que impressiona por fora. Mas, pra mim, impressiona muito mais lá dentro. Deixa eu mostrar aqui, ó. A camerinha embaixo do retrovisor aqui. Pra você olhar a roda. Parece que o dono anterior não olhou, né? Na hora de manobrar. E aqui também, ó. Mais uma camerinha. E aqui atrás tem outra, ó. Mais uma aqui atrás. Mas o que mais me impressiona nesse carro é o que tem lá dentro. É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Opa! Está meio escuro aqui dentro, hein? Um carro lacradão no insufilme. Mas acho que você está conseguindo ver o tanto, o nível de conforto desse carro. Cara, eu estou muito bem aqui dentro, velho. Olha o espaço. Mas também, né? Para competir com o Cayenne, com o Touareg. Era só assim. Deixa eu abrir um pouco esse vidro. Ele já era um dos... Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver lá para abrir um pouco esse vidro. Espera aí. Pronto. Até para você conseguir enxergar melhor. Você se ligou aqui quando eu liguei o carro e quando eu desliguei? Ele afasta o banco, depois ele volta o banco para o lugar. Cara, isso aqui é o puro luxo. Isso aqui é o supra-sumo do carro japonês. Especialmente da Infiniti, né? Que é uma marca que até hoje você vê patrocinando alguns carros de Fórmula 1, né? Se não me engano, a Red Bull. Tem o patrocínio deles. Teve. Não tenho certeza. Mas olha como esse carro era avançado para 2009. se liga. Olha. Saídinhas de ar aqui atrás. Legal, né? Já tinha tomadinha 12 volts aqui atrás. Porque, apesar de ir na... Acho que em 2009 ainda não tínhamos os USB, né? Mas as pessoas já carregavam seus celulares sentados aqui no banco de trás. Se liga no naipe desse couro. Olha que qualidade, cara. Parece novo até hoje. Até hoje o carro parece novo. Impressionante. Ó. A qualidade que tá. A qualidade do teto, cara. Peraí que tá. Por que você tá fazendo isso, querido? Isso. Ó. Que tecido. Puta, que foda. Tem quem tem aqui, viu, professor? PQPzão pro senhor. Aqui, ó. Aqui. Luzinha. Ainda não era LED, né? Luzinha dos dois lados, ó. Pra leitura. Enfim. Era o conhecidíssimo e famoso carro de patrão, né? Aqui. Mais um logo da Infinity. Aqui tá um pouco escuro, mas acho que consegue ver. A altura do... Deixa eu ver se eu acender aqui melhor. A altura. Amo. A altura do túnel central aqui. Mas enfim, o carro tá... Tá legal, viu? Te falar. Tá bem legal, bem íntegro. Olha. É o acabamento da época, né? Couro. Aqui tudo soft touch. Um acabamento diferente. Airbags laterais aqui. Na verdade, por essa altura aqui, deve ser um airbag de cortina, né? De cabeça pros dois lados. Filé, hein? Filé. Vamos dar uma olhada lá na frente? Que acho que lá tem surpresas ainda melhores. Opa. Tudo bem? Não tá atrapalhando não, viu? Querido. Opa. Vamos lá. Olha. Que delícia. Que bancos. Putz. Ó, vamos regular mais pra baixo aqui. Mais pra baixo ainda. Um pouquinho mais pra frente. Que aumentaria ainda mais o espaço lá atrás. Putz. Agora tô no jeito aqui. Olha aqui a chave. Olha que coisa interessante, né? A mesma chave que você vê hoje, por exemplo, no Kicks. Foi uma criação da Infinity. Aí você coloca a chave aqui. É por presença? Vamos ver. É. Você pode guardar ela num cantinho aqui. Eu vou até abrir esse vidro pra melhorar a iluminação aqui dentro. Vou deixar aqui ou você pode colocar no lugar certo aqui. Cara, se liga nisso. Ó. Regulagens elétricas em 2009. E cara, carro japonês, né? Nissan. Não dá pau isso aqui, cara. Reloginho muito louco. Ó. Aqui, bem esportivão mesmo, ó. Lembra as Ferrari? Que tinha as borboletas aqui na coluna? Em vez de ser no volante? Mesma coisa, ó. Cara, muito louco, hein? Deixa eu mostrar isso aqui em detalhes um pouco mais sórdidos. Primeira porta, né? Baita acabamento fera. Cara, aqui as memórias, aqui os vidros elétricos, travamento central. Os botões são bem parecidos com o que são usados até hoje. Aqui a soleira tem detalhe com iluminação isso aqui, cara. Aqui os comandos elétricos. Cara, uns baita banco. Olha esses bancos, cara. Que coisa linda, hein? Aqui. Tamanho dessa central multimídia pra essa época, né? Mas ela não era tátil. Você tinha que mexer aqui, ó. Aqui a navegação. Ah, não. Era tátil sim. Que loucura, né, cara? Aqui, ó. Vamos engatar ré. Aqui. Já dá uma visão lateral. Você pode mudar a visão, ó. Olha o 360 aqui, ó. 360 graus, hein? Já naquela época. Muito legal. Muito legal. Vai mudando a câmera aqui. Que animal. Muito louco mesmo. Vou colocar em P. Aqui o câmbio, ó. Câmbio de sete marchas. Aqui você pode... É... Acionar a tração. Desacionar, deixar só por demanda. Colocar também pra andar na neve. E aqui, ventilação dos bancos. Tanto pode deixar geladinho. Pra quem tá com o rabo pegando fogo. Ou... Hot, hot, hot. Em dias mais frios. Vamos deixar desligado aqui. Cara, achei muito legal esse painel. E o painel de instrumentos também. Apesar de eu achar esse digitalzinho... Que não é dos mais legais, mas... Pra época, né, querido? Pra época era... Bem acima da média. Muito legal. Muito legal mesmo. Gostei. Gostei bastante. Volantinho pequeno. Aqui. Teto solar elétrico, ó. Eu não vou abrir, porque... Obviamente, tem uma câmera aqui. Ela vai ser dilacerada. Mas... Tudo funcionando... Nos conformes. Muito legal o carro, cara. Vamos olhar aqui. Ó. Painel. Olha aqui por dentro. Não fazer barulho, né? Tipo uma camuça. Bem interessante o carro. Aqui, as alhetas. Com metal e plástico, né? Parece um... Que foi encapada com metal aqui. E, meu... Sinceramente, tô numa... Numa posição de dirigir... Paradisíaca. Aqui. Eu vou até pôr um pouquinho mais pra frente. E aqui você... Você mexe nas... Não adianta mexer... Vou até mostrar isso. Porque senão fica... Vamos ficar achando que tá quebrado. Não sei o quê. Na verdade, você mexe... Aqui, né? Nas funções do... O computador de bordo aqui, ó. O consumo em miles per gallon. Aqui. Média em... Milhas por hora. E até aqui no velocímetro, né? Esse número maior é em milhas. E o número menor é em quilômetros por hora. Por fora, milhas. Por dentro, quilômetros por hora. Muito interessante. Muito peculiar. Diria... Lorenza... Taca-fogo. Bom... Passado esse primeiro encanto. Vamos dar uma voltinha pra ver como que é andar aqui com o nosso amigo Infiniti FX35. Lembrando sempre que também teve o FX50, né? O Infiniti FX50 que vinha com o motor V8. Enquanto o FX35 vinha com o motor V6. Aí, quando a gente tiver um FX50, a gente conta a história dele, tá? Bom, agora vamos dar uma voltinha nesse carro que eu tô bem curioso. Ele tá aqui marcando 61.544 milhas rodadas. Que dá mais ou menos 93 mil quilômetros, mais ou menos. Não tem nem 100 mil quilômetros rodados. Um carro que tem aí já os seus 11 anos de idade. Então, significa que rodou menos de 10 mil quilômetros por ano. Pelo cheiro, pela atmosfera. Cara, tá muito novo mesmo. Vamos acelerar. Vamos lá. Opa, vamos lá. Está na hora. Pessoal fazendo bagunça aí do lado do carro. Os parceiros aí. Agora vamos dar uma volta, né? O freio aqui é freio de mão e no pé. Muitos carros dessa época foram, né? Deixa eu ver como é que tá o ar-condicionado aqui. Que é outra coisa que é importante saber nesses carros premium. Não ficar parecendo que tem um asmático com um canudinho. Com um gelo na boca, né? Ah, não. Tá gelando fera. Ó. Ih, a temperatura... Olha, tá gelando com 24 graus. Vou deixar no 18 aqui. Ai, que maravilha. Devia ter ligado isso aqui antes. E passando um calor lascado. Ó, que delícia. Puta, como é bom andar em carro bom, né? Ó. Olha. Macio. Ronca gostoso. É até um pouquinho duro, porque tem roda de aro 20. Obviamente, você sente um pouquinho. Mas você tá numa posição privilegiada aqui, ó. Ó, todo mundo olha o carro. Ó, nenhum grilinho aqui dentro. Pegando essas ruas maltratadas aqui. City América, Toronto, Pirituba. Olha aí, que delicinha. Putz. Freio tá bem. Não tá baixo, nem alto. Tem um aviso aqui de pressão do pneu. Pode ser que tenha perdido um pouquinho da pressão aqui. Até ficou parado ali no sol. Pode ser que tenha dado alguma coisa. Mas, meu, eu achava que esse carro era muito mais duro. Você olhando de fora, a roda é gigante, né? E o carro parece até um pouco baixo. Você fala, meu, esse carro é duro. Esse carro não é legal pra mim, não. Que é isso, velho. Aqui você pode trocar as marchas aqui pela alavanca. Pode deixar no drive normal. Ou pode trocar aqui pelos paddle shifters. Cara, bem interessante o carro, hein? Putz, esse volantinho. Nem dá a impressão que esse carro pesa 1950 quilos. Duas toneladas. E acelera bem, hein? Que ronquinho, hein, cara? Putz, que delicinha. Fazer aqui, tem um pessoal fazendo autoescola aí. Cara, carro gostoso de andar. Tem pegada. Ó. Ronquinho. Ronquinho desportivo ele tem, viu? Muito interessante. Fazer essa curva aqui um pouquinho mais rápido. Nada muito... Meu, o que é isso? Carro de primeira grandeza, né? Agora pegou uns buracos, deu uma sentidinha a mais. Mas estou bem impressionado com a qualidade que ainda estão os amortecedores. Certamente, esses amortecedores já foram trocados lá na casa das 40 mil milhas. E estão aqui na metade dessa vida útil, dessas peças aqui, né? Mas o carro... Porra! Sinceramente, quando você olha a ficha técnica, você vê 307 cavalos para duas toneladas, tudo bem. Vai andar bem, mas não vai ser empolgante. Ó. Quem não vai se empolgar com isso aqui? Puta, que delícia, meu. Bom, obviamente a gente tem que também pensar que esse carro aqui é mais para quem quer fazer um gosto, né? Eu, por exemplo, teria facilmente um Infiniti FX35 de procedência e sabendo de tudo que foi feito nele. Esse carro aqui é um caso um pouquinho mais complicado, obviamente, porque ele já teve três donos. Mas o histórico, pelo que eu estou avaliando aqui nessa volta e já andei um pouquinho mais nele, antes mesmo de apresentar esse carro para você, ele me parece uma compra segura. Agora, obviamente, você vai procurar alguma peça, que nem, por exemplo, você viu ali na frente que eu estava segurando o capô ali, porque os amortecedores estavam sem carga. É mais fácil você levar num cara que recondiciona o amortecedor do capô, do que você mandar trazer uma peça, peça, porque raramente você vai encontrar peça de Infiniti e de outros carros, não vão caber na medida desse carro, porque ele não teve nenhum carro pari-passo vendido aqui, importado oficialmente. Então, nas concessionárias Nissan você não vai encontrar e é muito raro você encontrar também alguém que seja especialista em Infiniti. Mas está tudo se dá jeito, obviamente. Peças externas, aí você vai ter que apelar para um e-bay da vida, caso você sofra um acidente, enfim. São peças importadas e com o valor que o dólar está, é bom tomar cuidado. Mas com manutenção, sinceramente, tudo que eu fiz aqui de entender como é que está o conversor de torque, sentir como é que está esse motor, como é que estão esses freios, especialmente suspensão, porque num carro pesado os itens de suspensão são coisas bem sensíveis para o seu bolso. Tudo que eu vi aqui parece que ele está de acordo com a quilometragem, por já ter passado por alguma revisão de troca de peças. E o mais especial de tudo, ele não foi um carro que foi judiado, foi um carro de alguém, todo mundo que pegou esse carro devia ter um determinado nível, não ficou dando pau com o carro, está muito gostoso de andar, está decente mesmo e na boa, né? Pagar R$ 80 mil nesse carro ou pegar, vamos ficar só nessa marca, um Kicks SCVT? Que ainda vai pagar mais caro. Não dá nem para comparar, né, querido? E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, seguindo as redes sociais, o meu Instagram é arroba janacletos, o Instagram do canal é arroba roda tv, está aí o telefone do dono desse carro que está vendendo ele, ele passa de R$ 92 mil na tavela FIPE e aqui é R$ 79,990. Não perde essa chance de andar num carro que, sinceramente, é um baita filé. Vou dar mais uma acelerada, gostei demais. Quem sabe, né? Quem sabe não apareça com um desse aqui lá no limão? Hã? Hã? Esse morre o chão, hein? Até a próxima. Fui! Acabou, 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 acabou!